Você pode participar da Mirante São Bernardo, é sucesso, porque sobrados de 3 dormitórios... Sobrados de 3 dormitórios, 2 vagas, 2 banheiros com quintal no fundo. E o mais gostoso, casas já prontas, a próxima entrega será... A cada 180 dias temos entrega. E olha, as casas em construção, venha conhecer um condomínio com tranquilidade e segurança planejada. Inscrição de quanto? Inscrição 382 reais, adesão 4 parcelas de 1.537 e as mensais 599. Olha, mensais de 599 reais, realmente não pesa no seu bolso, não tem comprovação de renda. É muito fácil, saia do aluguel, venha dar uma condição melhor para a sua família. Vamos explicar como é que chega? É muito fácil, você descendo a Anchieta, ali na saída 23, no Trevinho da Vox, você entra pela Avenida Maria Servidei de Marque, que esta é a rota dos restaurantes. Na altura do número 1860, em frente ao restaurante de São Francisco, você vai entrar à direita na rua Matheus de Marque. Subindo na rua Matheus de Marque, à terceira esquerda você chegou no Mirante de São Bernardo. E o pessoal da região conhece Mirante de São Bernardo, mas qualquer dúvida é só ligar para... 4396-1179. Não deixe essa oportunidade passar não, venha participar.